Música Olha, muitos agricultores torcem para que chova. É, infelizmente, aqui no município de Pacajus, quando dá uma pequena neblina, como deu na noite desta sexta-feira, infelizmente as pessoas acabam ficando prejudicadas. Essa chuva, que poderia ser uma alegria para os moradores, acabam sendo um transtorno. A senhora que reside aqui na rua Bento Nepomuceno, a situação de vocês está difícil. Piorou agora, cada vez mais, não passa aqui, já caiu mota, o rapaz ia morrendo acolá por causa dessa arrumação. Aí aparei da casa do meu filho aí, como é que está? Nunca tinha acontecido isso, depois que passou quatro caçambas todo dia aqui, aí fica essa coisa que ninguém pode mais passar. Agora passou um carro, atolou bem ali assim. Foi um trabalho que foi feito recentemente? Exatamente, foi. Já está com umas três semanas que essas bichas passam aqui e fica isso aí. Acolá suja até o começo da mulher ali, da Pepe. Passava só aqui, agora já estão passando acolá. A gente vê, você acompanha nas imagens, bastante lama, como essa senhora relatou, é difícil que as pessoas não conseguem nem mesmo sair de dentro de casa. Conversar com a senhora, que também reside aqui nesta rua. Como é que vocês estão fazendo para sair de dentro de casa? É por aqui, por causa da Tia Raimundo. Por aqui. É, por aqui, não tem como passar, é por aqui. Olha, deixa eu conversar aqui com essa outra senhora. Olha o seguinte, eles passam, primeiro eles passam as caçambas. Quando os buracos estão fundos, eles vêm para o barro, justamente esses barros aí, barro de sabão, né? Esse barro de sabão. Quando eles passam o barro, vem uma pipa d'água, aí passa, aguando. Quando vem, aí quando vem as duas, três caçambas, aí fica o buraco. E hoje foi pior. Por conta da neblina que deu, né? Uma neblina. Foi, por causa da chuva, da leblina. Não vai ter chuva grande, né? Porque essa chuva, essa água que vem daqui, essa água que vem daqui, vai bater lá na minha porta. Descendo cabeça abaixo. Viu? Aí vem água daqui, aí vem água daqui lá, e desce, não, desce o tempo lá. Aí vai bater na minha cama, na minha casa. Até por conta da gente observa que é uma lama lisa e como a senhora relatou anteriormente, as pessoas acabam até caindo. Porque caiu, caiu o rapaz de moto aqui. Ele só não sonou com a cabeça porque, ó, naquela coisa ali, naquela coisa ali, ele caiu, sabe? Porque o rapaz não aguentou. E hoje, ó, os carros vêm, chegam até ali e voltam. Os outros carros vêm e voltam aqui, porque ele não consegue passar aqui. Aqui é fora de sério, né? A rapaz tem uma providência aqui, né? Porque ninguém vai ficar com essa lama-arama aqui, né? Aqui, né? E não passar, porque será possível que não tenha canto para passar? Porque se eles passam, se eles vêm a ficar samba, vem da colar, por que é que eles não vão por da colar? Aqui, vão botar os barros para da colar. Vem só esse colar aqui, né? Aí não tem condições. Por quê? Porque no começo das eleições, eles passaram dizendo aqui, minha filha, que ia passar o calçamento. Se tivesse passado o calçamento, não estava isso, não. Agora quem está prejudicado somos nós, não é eles que estão lá dentro, não. Não é eles que estão lá dentro, não. Porque eles lá estavam com o poder deles, nós estamos aqui sofrendo dentro da lama. Você mostra ali aquelas pessoas que vêm de bicicleta, a gente observa com a dificuldade, isso que lá ali, naquela parte, está até um pouco melhor. Mas a partir de onde esse rapaz, esse senhor vai passando, a gente observa que começa a ficar pior ainda, lama, água lá na frente. Ou se eu conversei aqui com o senhor, é uma pequena neblina que deu, a situação é essa. Agora a gente imagina se chover. Na passada aqui, o rapaz ali, vinha de moto, não tinha neblinado não, né? Rapaz, está a coisa daquela calçada ali. Se ele não vem pouco, ele tinha se machucado. Aí eu fui lá, peguei, levantei ele, aí ele saiu. Porque ele estava assim duro, não tinha molhado, não tinha se molhado. Tinha sessentado legal, entendeu? Aí fica difícil aí, ó, espaço de manhãzinho não está nem aí, ó, com a gente aí. A gente está aqui, ó, sacrifício, água acendei de casa aí, pousada, água, merda, isso aí. A mulher, eu estou de regra no comércio até ontem, eu já coloquei duas pedras ali, ó. Ela mandou colocar, duas pedras. E, desse jeito, ó. Vocês querem providência? Com certeza, porque desse jeito não vai, não. E, assim, o, sei lá, o barco afunda, desse jeito. E como não? Essa é a situação, eu não, deixa eu ver se eu consigo. Olha, a gente vai seguindo aqui, é difícil de caminhar por aqui, como eu já relatei, bastante lama, lama lisa, como as pessoas relatou. Várias pessoas já caíram aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar para cá, para conversar com esse pessoal que tem um comércio aqui. A gente conseguiu passar com a maior dificuldade, como você viu nas imagens, conversar aqui com essa comerciante. A senhora que tem um comércio, como é? A gente observa bastante lama aqui em frente. Como fica essa situação para a senhora? Fica difícil, né? Porque meus compradores são daqui. Aí fica dificultoso para eles passarem para cá. Não se perguntei todos. Quando eles se beneficiam lá, a gente está no prejuízo aqui, né? Há quanto tempo vocês estão convivendo com essa situação? Há mais de uma semana já. A máquina passando direto aqui, passando o flameiro aí. Horrível aí. Coisa horrível. É, infelizmente, como eu relatei no começo da matéria, alguns agricultores torcem para que chova. Mas aqui na rua, na rua Bento Nepomuceno, a situação das pessoas com uma neblina, não foi nenhuma chuva grossa, foi uma neblina que deu. A situação é essa. Olha, agora a gente vai mostrar para você como é a situação de quem passa aqui na rua Bento Nepomuceno. A gente está gravando, passando no carro, só para você ter uma ideia de como é dificultoso passar aqui por essa rua. A gente está na rua Bento Nepomuceno. A gente está gravando. A gente vai ver. A gente vai ver. Legenda Adriana Zanotto